Fala de futsal. Futsal, não, esse é futsal mesmo, é mais correndinho porque é de Sorocaba. E o Sorocaba está de novo na final da Liga Paulista. O time atual campeão, buscando o terceiro título, jogou ontem, era complicado. Mas teve sapecada no tempo normal e um golaço de goleiro do Thiago na prorrogação. Pensa numa pressão. Desde o primeiro minuto, o Sorocaba sufocou o paraíso. A final precisava vencer no tempo normal para levar a decisão para a prorrogação. Mas já deu para ver a quantidade de chances perdidas. Ainda teve bola na trave. E bola tirada em cima da linha. Para sair o gol, só sendo contra mesmo. Falcão cruzou e o Vitor pôs para dentro. Menos de um minuto depois, veio o empate do paraíso. E olha que por pouco não saiu a virada na arena, hein? Mas a noite era do Sorocaba. Arena cheia e o Marcel fez o segundo, ainda no primeiro tempo. E o que estava difícil de sair, veio de monte depois do intervalo. Kevin. Alisson. Marcel de novo nesse golaço. E o Eder Lima. O paraíso até fez umzinho. Mas a sapecada por 6x2 estava feita. E na prorrogação, o Sorocaba precisava apenas de um empate para chegar mais uma vez à final da Liga Paulista. Só que o time fez mais. Brilhou a estrela do goleiro Thiago, que pegou tudo lá atrás e ainda fez o gol da classificação à decisão. Quem é goleiro sabe, quem trabalha com essa posição, quem gosta da posição, sabe que a gente trabalha arduamente todos os dias, dois turnos. Para quando a equipe precisar, a gente está à disposição. O camisador salvou essa. E essa aqui então, em cima da linha. Para deixar tudo mais tranquilo, o Thiago fez essa pintura. Depois que a bola saiu do meu pé, eu percebi que eu não precisava ter dado tão forte, né? Podia ter uma margem de erro de força um pouquinho maior. Caiu justinho, deu certo, graças a Deus. Sorocaba de novo na final da Liga Paulista, para defender o título e buscar o tri. Ah, e valeu também para esse cara, que ganhou mais dois jogos e estendeu um pouco mais a aposentadoria. A gente espera que possa prorrogar, né? Faltando quatro, a gente vai estar na final dos dois. E para mim, seria fantástico encerrar com o título nacional. Nossa equipe recuperou a confiança. Pedi isso para eles fazerem isso por mim. E cada um está se desdobrando ao máximo. Está dando gosto de ver a nossa equipe jogar. E agora, daqui para frente, com a arena lotada, a gente tem certeza que a gente vai fazer por merecer. Boa, Falcão. Que a aposentadoria seja com dois títulos. Liga Paulista e Liga Nacional, mais nada. Final da Liga Paulista, então, adversário do Sorocaba. Ou Corinthians ou São José. Eles se enfrentam amanhã em São Paulo. Mas o foco agora, de novo, vira a chave na Liga Nacional, no time do Pato Futsal do Paraná. As datas dos dois jogos da semifinal já foram definidas. Primeiro jogo já no sábado, hein? 1h45, jogo em Sorocaba, na arena, para bombar, para lotar, dar aquela força para o time. E a volta no outro fim de semana, no dia 25 de novembro, domingão, lá na cidade de Pato Branco. Certo? Como beleza. Que amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.